Eu quero salvar a Emília, mas eu não sei o quê. Também não. Eu não sei nem por onde começar. Pra falar a verdade, Narizinho, a única pessoa que eu tenho certeza teria uma excelente ideia do que fazer numa hora dessas... Seria a própria Emília. Eu sei. Eureka! Já sei! E se nós tentássemos raciocinar como ela? Hein? E se nós tivéssemos uma das suas ideias brilhantes? É. Bom, se eu precisasse salvar alguém na mata, a primeira coisa que ela iria fazer... Pedir ajuda pro Saci! 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 Ai, os hidrofões! Porcebos e escorpiões! Essa faxina é pra hoje ou pro mês que vem, estupício! Ai, essa caverna está mais imunda que o seu nariz, seu lerto! Ó, concorra! E a culpa dessa sujeira toda que é só minha, hein? Pode pro final. Você é que resolve ficar de luta livre aí com aquele japonês, aquele moço, aquela tartaruga, sei lá o que é aquilo! Você é a bambiol e eu que palupado! Olha aqui! Olha aqui, tu pô! Até... Até cabelo! Cabelo! Tem aqui dentro desse negócio! Ai, é daquele rameleanto maldito! Eu mesmo arranquei na briga! O quê? É do... Tá falando do filtrinho? Nem me fale o nome dele! Se ele não tivesse invadido a minha caverna os meus prisioneiros não teriam fugido! Ai, eu detesto ser passada pra trás! Vingança! Eu quero vingança! 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 Ai! Eu preciso encontrar um jeito de me ving... Oh! Espere aí! O que foi que você disse que encontrou no chão o estropeço? Ah! É... Eu tava mostrando ele só aqui, ó. Será que serve? Os cabelos do Pedrinho! Era disso que eu precisava para a minha vingança! Ah! 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 Cosa de frigorífico! Olha só você mesmo, cotüsado! Aquele remelento nem imagina o que o espera! Ah, ah!